O V500 possui 99 memórias para você salvar os seus ajustes preferidos. Pressione os botões Exit e Enter da seção Write ao mesmo tempo. Pressione o botão Enter na opção Write. Com o knob 1, escolha em qual memória você deseja salvar o seu efeito e pressione Enter para avançar para a próxima tela. Utilize os knobs 1, 2 e 3 para escrever o nome da sua memória. Agora pressione Enter e pronto. O seu efeito está salvo.